Hoje teve audiência entre a Procuradoria do Trabalho e o presidente do MAC. A ação pede o fim do clube por causa de dívidas trabalhistas milionárias. A audiência durou aproximadamente uma hora. O primeiro a chegar na audiência foi o atual presidente do MAC. Sojinha estava acompanhado de advogados e confiante em encontrar uma solução para o problema. A ação movida pelo Ministério Público do Trabalho pede a extinção do MAC por causa de dívidas trabalhistas, hoje em 20 milhões de reais. Não é que uma medida é drástica, eu acho que ela é um pouquinho pesada, entendeu? Então, por isso foi marcada hoje essa reunião de conciliação entre todas as partes, para que a gente possa estar trocando as ideias, esclarecimento, junto ao Ministério Público, ao Juízo do Trabalho e o Marília, do que o Marília pode estar vindo a acontecer com o futuro do Marília. A situação dramática que ele se encontra ao longo dos últimos 10 anos, sendo utilizado como uma empresa que serve para fraudar os trabalhadores, não permitem ao Ministério Público e ao Poder Judiciário ficar na inércia e deixar essa situação permanecer. O juiz perguntou ao presidente do MAC sobre as receitas do clube para este ano e também se havia patrimônio para quitar pelo menos parte da dívida. Sojinha respondeu que não. Ele falou sobre os campeonatos que o clube pretende disputar e as prováveis rendas para os próximos anos. Em seguida, o procurador do trabalho disse que era preciso mudar a gestão financeira do clube, a fim de evitar novas ações. Hoje o MAC responde por 59 ações trabalhistas. A audiência terminou depois de uma hora. Já para o próximo torneio, o Marília Atlético Clube vai ter que comprovar perante o Ministério Público o pagamento regular das obrigações trabalhistas, mantendo uma contabilidade que seja confiável, o que não acontecia no passado. Com isso, nós não resolvemos a situação do MAC. Ele continua com um passivo trabalhista grande, mas não haverá mais o crescimento dessa dívida. Com a esperança que daqui para frente ele consiga também, aos poucos, honrar esse passivo trabalhista e pagar o Doravante em dia para que isso não aumente. Profissionalmente, o MAC só volta a campo em novembro, quando inicia a disputa da Série A3. Se as cláusulas acertadas na Justiça não forem cumpridas, este será o último campeonato do Marília. A ação que pede a extinção do clube continua aberta. Em caso de descumprimento, um interventor será nomeado pela Justiça. O processo não encerrou hoje. Ele está suspenso. Caso o MAC descumpra, vai já ser nomeado interventor, caso haja esse descumprimento. E o pedido da dissolução toma um corpo muito forte. O MAC precisa, se quiser continuar jogando, ele tem que continuar nos campeonatos, mas desde que honre as suas obrigações trabalhistas. Se ele não tiver condição de fazer isso, ele tem que fechar. O presidente do MAC disse que é um acordo possível de ser cumprido. Não é que será possível, terá que ser possível. Foi decidido ali nada mais do que uma contabilidade digna, verdadeira, real, e que a gente não possa contrair dívidas maiores do que a gente não possa arcar. E uma coisa que foi tão importante, a gente tinha participado da Copa Paulista, a gente nem vai participar porque a gente corre o risco de deixar débito financeiro, então é um acordo que a gente fez, a gente participar de competições que ainda a gente pode contar aqui um pouquinho de recurso para poder iniciar pelo menos a competição. Então, tendo em vista que a Copa Paulista a gente não tem recurso, não temos nada, a gente vai tentar o ano que vem organizar mais para a 3.